No céu todo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Oh, 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 candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Candida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Você me revelou, que era eu o seu amor, e que nunca deixaria de me amar. Mas logo veio alguém, que roubou você de mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Oh, 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 candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Candida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Mas logo veio alguém, que roubou você de mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Oh, 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 candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Oh, 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 candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino, que caminha sem razão. Oh, Candida, eu vou por aí... Tudo me faz esquecer O meu triste modo de viver Paparela, anjo do meu céu Quero o seu corpo junto ao meu Paparela, quero te abraçar Todo amor do mundo eu vou lhe dar Sei que existe alguém a me esperar Paparela, paparela Que tem muito amor para me dar Paparela, paparela Mas eu preciso tanto de você Paparela, paparela Para dar razão ao meu viver Paparela, anjo do meu céu Quero o seu corpo junto ao meu Paparela, anjo do meu céu Todo amor do mundo eu vou lhe dar Paparela, anjo do meu céu Paparela, anjo do meu céu Quero o seu corpo junto ao meu Paparela, quero te abraçar Todo amor do mundo eu vou lhe dar Paparela, anjo do seu corpo junto ao meu Paparela, anjo do meu céu Paparela, anjo do meu céu Paparela, anjo do meu céu Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não achorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivi a feliz gostinha Você que me deixou sem nada a dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto ama ou de quem será De que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito o seu nome chorando Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Vem, vem me ajudar A minha noite é cria sem alegria Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que você sempre me enganou Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Mas você Mesmo assim Só me fez chorar Vou cantar De alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Eu quero 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 dizer Que vivo agora Muito bem Sem você Vou cantar De alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei